Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, com saúde. Bem, eu hoje mais uma entrevista, nós vamos trazer aqui uma colega Alina Amor para bater um papo com vocês. E eu particularmente, eu adoro esse negócio de entrevistar os alunos. Já falei mil vezes para vocês que a ideia é não fazer, olha essa pessoa que estava perdida na vida, encontrou o NEAF. Não, a Alina já estudava antes do NEAF, já teve aula sem ser o NEAF, venceu do primeiro concurso dela. Ela fala, mas eu usei muita aula gratuita, depois sem o NEAF, depois começou a trajetória no NEAF e passou em mais concursos. Então, o que é bacana? Pegar a experiência. E o mais legal dessa entrevista, você que é mãe e é concurseira, passa um aperreio, como se diz por aí, muito grande. E nós sabemos disso. Nós quem? Os pais? Não. Desculpa, papai, eu também sou pai, eu fico duas horas e eu quase enlouqueço. Quem é mãe, aí o bicho pega, porque acumula funções, né? Então, vou apresentar aqui a minha amiga, a Alina. Alina, primeiro eu quero agradecer por você ter vindo aqui. A gente pegou ainda um primeiro dia de presencial. Não sei se o mouse está ali em cima do meu terno, é besteira, não está, não. Eu que sou, eu tenho mania, né? Desculpa, os caras do estúdio falaram, pronto. Eu não sei se eu devo não só te agradecer de você ter vindo aqui, como te pedir desculpa, porque a Alina chegou hoje aqui no estúdio, no NEAF, e tinha o primeiro dia que a gente voltou até o presencial. E estava uma loucura e tal. E um fato engraçado é que quando nós chegamos, a aluna chegou e falou assim, Oi, professor, oi. Eu falei, aí a Alina entrou, eu falei, oi, Alina, tal. A moça falou assim, essa é a Alina, mora. Aí eu olhei, ela falou, sou eu. Veja que a pessoa já era uma celebridade e eu vou explicar por quê. Alina, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Vamos lá. Eu quero começar fazendo as minhas perguntinhas aqui, porque eu tenho que fazer a voz do aluno, viu, doutora Alina? Então, vamos lá. Primeiro, a senhora tem um filho como eu, de quantos anos? Três anos e meio. Muito bem. A senhora consideraria seu filho levado, muito levado, extremamente levado, enlouquecedor ou razoável? Não, essa fase três anos e meio é um furacão, né? É um tsunami. E olha, Tiago, o teu presente está indo com a mamãe e eu quero que você coloque lá esse ovo, é um ovo dinossauro, tem de pôr na água, esperar três dias e nasce um dinossauro. Então, eu cumpri minha promessa e pedi desculpas, Alina, porque a André levou a moça para gastar dinheiro na 25, comprava do lá. Ainda bem que ainda deram os chocolates para... Agora, Alina, eu quero saber um pouco de você. Você começou pouco antes de 2012, pelo que você havia me contado. Você, de formação, é fisioterapeuta. Me contou também que chegou a exercer e tudo mais. Você tentou concursos na tua área de fisioterapia, Alina? Sim, eu tentei, mas a grande maioria é com curso de prefeitura, com salários assim... Pouco abaixo do que se espera. Na verdade, quase um insulto, né? Porque você faz uma faculdade, nem no meu caso, eu fiz uma faculdade estadual, curso integral, período integral, quer dizer, difícil, você não consegue trabalhar durante a faculdade. E eu já precisei de fisioterapeuta quando rompeu o meu tendão de Aquiles e eu vi o quanto é importante. E quanto esse profissional não é bem remunerado, porque até então eu tinha aluno fisioterapeuta, para mim era a mesma coisa de falar que era um engenheiro químico. Não sabia nada. Aí eu comecei a entender o trabalho deles. Como, aliás, muitos da área de saúde não são tratados de forma devida. E aí, nesses concursos, não se paga bem. E não se pagava bem naquela época. O único que eu prestei que realmente remunerava bem foi o que eu fiz do TRT Paraná, que tinha na especialidade em fisioterapia. Ah, tinha na especialidade, legal. É, nunca tinha visto também, foi o único que eu vi, nunca mais apareceu. Mas também, porque caía dentro do gênero analista. É. Por isso que pagava bem. Por isso que pagava bem. Mas a maioria dos concursos são de prefeitura, é para trabalhar 30 horas. Na época que eu prestava, era coisa de R$ 1.500. Aí pintou a ideia do TJ. Você começou Sorocaba, não é? É, Sorocaba, morava lá. Em Sorocaba, começou lá. E aí depois, qual foi o teu primeiro contato online? Você pegou o YouTube? Como é que você... É, o primeiro contato foi ainda estudando para o TJ. Eu fazia um curso presencial. Mas assim, parecia que eu precisava mais. Era um curso presencial lá da minha cidade mesmo. Legal. Né, então eu não sei se eles... E você quer sempre melhorar também, né? Sim. E daí comecei a buscar na internet. Falei, tem essa opção também, né? Eu ficava normalmente de madrugada estudando, né? E comecei a buscar na internet também outros materiais. Daí encontrei várias aulas. Daí eu acabei encontrando o NEAF. Encontrei umas aulas no YouTube que o José Luiz gravou. Sabe por que eu vou fazer uma pergunta que eu não deveria fazer? Porque eu não sei como ela é interpretada. Eu acho que do ponto de vista do marketing, iam falar para mim para eu não fazer. Mas eu vou fazer porque eu não estou preocupado. Precisa ter um poder de busca, de garimpagem muito bom. Porque você deve ter buscado muito lixo. Ah, sim, não. Muita coisa que a gente encontra... E eu queria... Como... Desculpa, não é pretensão, porque eu não sou melhor que ninguém. Mas na minha escola você sabe que a gente faz uma coisa bacana. A gente faz legal. E eu não preciso aqui falar, ó, outra é um lixo. Não, mas o que a gente vê por aí é de dar medo. E tem muita escola boa. O que... Isso é bom, isso não é bom. Como é que foi esse teu critério de seleção? Ah, esse estilo foi legal, essa aula eu assimilei melhor. Como é que foi? Eu acho assim, com relação ao NEAF, eu acho que o que mais me chamou a atenção foi o vídeo que o professor Alessandro mesmo gravou explicando o edital. Ah, é verdade. Eu falei assim... Porque na época tinha peso, né, Lina? Sim, tinha peso diferente. Eu era do tipo... Eu era assim meio... Tava no concurso, mas ainda não tinha essa visão que eu tenho hoje. Claro. Ainda acho que preciso crescer, mas hoje a minha visão é totalmente diferente de 2012. Eu pegava o edital, lia assim, as matérias que caíam, o dia que ia ser a prova, e acabou. E toca o barco. E vamos estudar. E nessa prova, você que está assistindo, a prova de escrevente, ela tinha um grupo lá que tinha peso diferente. As escolas não explicaram isso muito bem, ou talvez nem tenha feito. Muita gente teve de se embrenhar para fazer essa pesquisa. E o pessoal falava assim, ah, quatro questões de matemática? Nem vou estudar matemática. Então, mas essas quatro de matemática, quatro de informática e quatro de atualidades, no universo de 80, valia um terço da prova, não é? Então, ali você... Errar um de matemática era o mesmo que errar... Três. Três de direito. É isso mesmo, negócio assim, tá? E aí você pegou essas aulas, tal, mandou bala. Bom, emplacou no TJ. Sim, aí passei. Foi para a digitação. Fui para... Eu nem imaginava que eu fosse passar. Aí passei em 116. Falei, bom, vou agora... Desculpa, para qual lugar? Sorocaba mesmo. Sorocaba, tá. É, região de Sorocaba. E aí fui para a digitação. Aí na digitação comecei a pegar texto. Todo mundo... Ah, postei um texto que caiu não sei o que prova. Ah, isso aqui. Esse aqui eu formatei para ficar 1.800 caracteres. É, será que... Será que você me fez? Agora voltaram o tempo. E você lembra também de uma coisa? Porque o Douglas, né, que capitaneou a coisa de digitação aqui. Como vai ser agora no próximo concurso? Só que dessa vez vai ter, até presencialmente, ali na via nossa sala, dá para pôr teste mesmo com o aluno e tal. E eu lembro que o Douglas colocava textos simples. Aí os alunos... Não, porque eu tive aula. E um professor falou que vão cair textos de informática, textos de química. Não, era texto assim, tipo a baleia branca. Caiu do equipilho, né? A baleia branca do Atlântico. Você sabe que na minha prova de datilografia caiu sobre bonito no Mato Grosso. Aí eu falava para os alunos, gente, para vocês não é possível... A menina falou, professor, o meu caiu lá de um local no Nordeste. Quer dizer, texto simples. Agora o problema é o nervosismo. Não, fora os mitos da digitação, né? Os mitos. É tipo assim, ah, eu posso levar meu teclado de casa. Não poder tirar a mão. Não poder tirar a mão. O outro falava assim, não, se você errar, você apagar, já conta como um erro. O pessoal, é... Tinha umas maldades, assim. Aliás, hoje uma moça aqui no presencial falou, você é o professor Alessandro, não é? Falei, sou eu. Ela me deu um abraço. Não, olha isso. Ele fez assim, quando será a beatificação e canonização? Falei, desculpa, não entendi. Minha aula é muito simples, minha filha. Ela pegou e falou, como o senhor aguenta? É a minha função. Eu às vezes falei para ela, mas eu fico bravo também com os alunos. Falei, não, eu já vi. Porque é normal. E outra, isso que ela está falando, vocês não sabem o que foi. As pessoas entravam em desespero, porque gravaram os negócios. Eu não, olha, precisa ter responsabilidade também. Gravaram vídeos de como digitar e diziam coisas que não podiam tirar a mão do teclado. E falavam que tinha que digitar, igual aquela coisa de aula de datilografia. Também não precisa. Você digitar com dois dedos, um dedo, pode fazer a gente que quiser. Eu costumo falar que se for um bebê, e a língua, e deu o tempo, deu lá. Vamos lá. Aí você passou no TJ. Depois disso, você falou assim, bom, agora eu vou ser neaf de coração. E aí você me falou que você embranhou na luta do DETRAN. Isso. Foi lá para o DETRAN, foi para as cabeças. Eu fui de junho até fevereiro desse ano. Foi o CTB, Lina. Chato para diabo o CTB. Empruntou o CTB. Mas também eu já vi que você gosta de estudar, né? Você vem nessa linha. Eu já reparei até que os seus ascendentes são da área de educação. Uma vez você postou alguma coisa lá do seu pai, não foi? É não, foi, né? E eu me lembro que você colocou um trabalho dele lá, uma época, alguma coisa. Ou foi só para mim que você mandou, eu não lembro. Mas eu tinha marcado que ele trabalhava com área de educação. Então, isso é bacana. Você tem facilidade. Porque quem é de educação tem uma coisa legal, né, Lina? Eu não sei se você também é assim. Você não pode ver alguma coisa que você quer aprender para ensinar para alguém, né? Parece que você quer gravar. Aí você foi para o DETRAN. Como é que foi a experiência? Então, assim, eu gostei. Para todo mundo falar, ah, você vai perder tempo de ficar estudando CTB. Não cai nenhum outro concurso. Não cai nos tribunais. Mas o que foi muito importante é porque, assim, me forçou a estudar. Porque eu sou bem daquele tipo. Assim, é um erro, mas sou bem... Ah, não tem edital, não sei o quê. Ainda mais que a gente é mãe. Não, vou cuidar do meu filho. Você está falando com pessoas que vivem. A pessoa que está agora em casa fala, sou eu. A pessoa só estuda com edital. Então, assim, saiu um edital e o bom é que tinha várias matérias que caíram depois nos tribunais. Então, eu me forcei a estudar cada matéria. Então, se você encontrasse a Lina daquela época, ou até antes daquela época, você diria o quê para ela? Não espera edital, estuda edital. E eu falava, gente, esperei edital. E pior que daí, eu emendei, né? Detran, antes de chegar à prova do Detran, já saiu o edital do TRT-15, que era o que eu tinha mais interesse. Na verdade, me pega. Junto? É, não foi bem junto. Quando eu estava perto da prova do Detran. Você fez Detran. Teve nível médio e nível superior. Você, como tem nível superior, pode fazer os dois. Você fez os dois? Eu fiz as duas provas. Legal, legal. Tá, como é que foi o Detran? Então, eu fiquei dentro das vagas. Foi, passou. Legal. Só que, quando veio aquelas anulações, eu tinha acertado todas as questões que anularam. Ah, foi provado que era anulação. Tá. E foi o primeiro, e foi um curso que você já tinha feito mais, do online, nosso e tal. Sim, fiz o curso completo. Aí você falou para mim que fez o curso grandão, que eu adoro, que foi o curso que o aluno mais sofreu aqui no NEAF e no online. Foi o TRT. No TRT-15. Aqui não acabava, né? Chama curso sem fim. É. Olha, esses alunos que hoje falam, ai, 30 horas, 20... Eles não sabem, né? Fala, velho. Eles não têm noção do que vai ser curso na área federal. Não, só a parte de... 2015. Você vai morrer de tanto estudar. Por quê? Tem de fazer um trabalho grande. Qual parteira, né? Eduardo de Jesus de... Nossa, você é administrativo. Licitação. Era um curso inteiro, só de licitação. Você acredita que ainda teve uma colega que falou que era pouco? Bom, passado, você foi para as cabeças nos tribunais federais. É, eu passei no TRT-15. Opa! TRT-15. Que legal. Fez os dois? Não, 15 eu fiz só o técnico que era o que tinha lá. Porque em Sorocaba, na região de Sorocaba, tinha analista, mas só na área jurídica. Bom, mas vamos combinar, né? A área do TRT, o que paga mal, já paga mais de 5 mil líquido, né? Infelizmente, dependendo, dependendo, chamam no federal, ali na saída estadual. Ou não. Porque, às vezes, agora ela me falou, precisa ser ali próximo, tal, que não atrapalha a minha vida. E você falou que hoje você exerce no Tribunal de Justiça e é bacana, pessoal legal, né? Você estava me contando. Sim, é, nossa, eu estou gostando bastante. Eu achava, a minha visão do trabalho de escrevente é que era uma coisa, assim, muito mecânica. Olha! E eu não sei se é o setor aonde eu acabei ficando, que é a digitação de mandado, mas você é obrigado a analisar um processo. Está vendo? Que legal. Então, é muito gostoso você lembrar, ah, eu estudei isso daqui, mas não nem fazia ideia que na prática era assim. Claro, claro, claro. Então, é bem legal. E é bacana também fazer parte, o pessoal acha que isso não vale a pena, né? Só vale o que ganha no final do mês. Mas você faz parte de algo que presta justiça à população, né? Sim, é. E isso é legal, não dá para pegar as pessoas pelo pescoço. A gente tem que ir até o judiciário e cobrar uma dívida, né? E você faz parte do judiciário. Então, quando a gente reclama que o judiciário é lento, você também tem que fazer a sua parte. Porque é muito fácil falar, ah, o judiciário é um lixo. Mas o que você faz na sua sessão para dar algum tipo de ideia de melhoria, né? Claro que eu sei que às vezes encontramos chefias extremamente fortalecidas, não quer mudar nada, é normal. Mas a gente tem que tentar sim, tá? A gente tem que tentar sim. E eu gosto também de falar que às vezes o atrito que a gente tem com chefia, ele é bom para nós também. Eu, por exemplo, tinha muito atrito com a minha ex-diretora. Porém, eu devo a ela muita coisa. Por quê? Ela me forçava a estudar, assim, de uma certa forma, até pelo jeitão dela às vezes de me tratar e ela me forçava a melhorar. Então, tenho de agradecer. Eu até comentei com o professor Douglas, conversando com ele no Facebook, que no primeiro dia que eu estava lá, o primeiro dia, assim, de exercício efetivo mesmo, né? Teve o dia que eu tomei posse, mas só foi mais burocrática. Tá. E eles estavam me mostrando nas prateleiras. Ah, aqui fica os processos que estão para a publicação, aqui para não sei o quê, aqui para a conclusão. Daí a chefe virou para mim e falou assim, você lembra, né? Aquela questão do efeito devolutivo, suspensivo. Caramba! Caramba! No primeiro dia, eu já fui ele. Ó, você, agora, você ri, mas o primeiro dia, em 1928, que eu assumi no cartório, sabe o que que me deram? Um leasing reintegração de posse para verificar ou não a antecipação da tutela, ou seja, uma medida antes de ouvir a outra parte, na audita, altera a paz, e quem que estava lá para fazer? Eu. Eu li, o cara me ensinou e foi indo, a gente vai na marra. Agora, eu quero que você fale um pouco com os seus alunos, os seus amigos aí, né? Com os nossos alunos e tal. Ah, Alina, quando aquela moça encontrou aí na porta e tal, fez isso, é porque muita vez, gente, quem chegava ali para dar o apaga-fogo, que é o alê, que bate ali no grupo e tal, são os próprios alunos. Olha o pessoal do estúdio fazendo assim para a gente, eles não sabem que a gente se empolga. Mais dois minutinhos. Eu quero saber, você, o que você diria, Alina, para um monte de mãe, de colega e de pais e tal, que passa essa luta de faltar tempo e tal, e também para essa molecada, que é um chororô que não tem tempo, mas nem sabe como é complicado, mas tem o direito de chorar, todo mundo tem. Como é que você venceu esses obstáculos? Eu acho assim, uma coisa até que eu, na época que estava estudando para o Detran, que o pessoal começou a dar uma desanimada, uma cansada de estudar, eu postei uma vez que todo mundo tinha que pensar qual era a sua motivação. No caso das mães, normalmente elas falam assim, ah, eu quero dar uma condição melhor, pôr meu filho estudar numa escola melhor, então, preciso de um trabalho, até como servidora pública a gente consegue ter horários mais certos, assim, do que na iniciativa privada, você entra, não sabe que hora que vai sair, a hora que o chefe liberar, né? E eu falei assim, não importa se o que você quer, uma moto, se o que você quer é uma viagem, né? Cada um tem a sua motivação, ninguém vai falar, não, isso daí é uma bobagem. Eu acho que a pessoa tem que pensar na motivação dela, não importa o que seja. Um vai estar pensando, quer ajudar alguém, quer ajudar a família, o outro está pensando Quer viajar para a Europa e não tem dinheiro, passa em concurso e vai ter dinheiro. Passa em concurso e vai ter dinheiro. Quero fazer paraquenismo, mas é caro. Eu acho que a pessoa tem que focar na motivação dela. Boa! E não tirando o foco disso, ela vai achar tempo para estudar, porque sentado assistindo televisão, você não vai conseguir. Mas o lance que você falou de olhar para o filho também é excelente. Sim. Porque é uma motivação de ouro. É. Você vai falar, eu quero que ele não passe por algumas coisas difíceis que eu passei. E aí você se mata. E eu falo isso também porque, com todo respeito, eu parei de fumar quando meu filho nasceu. Quando você tem um filho, o mundo... A lei muda, né? As cores... As cores... As cores não são mais as mesmas, tal. Tudo muda. Falou bem. Agora, essa motivação, ela colocou no genérico. Não precisa ser só o filho. Uma motivação. E a hora de vontade de jogar para o alto e desistir. O que você fazia? Eu parava um pouco. Eu curtei... Teve vezes, assim, por exemplo, eu falava, esse final de semana eu não vou estudar. Ah, é? E... Teve... Aí eu ia passear com o Tiago, sabe? Na outra semana eu voltava, porque às vezes a pessoa fica assim, não, mas eu tenho que estudar, não, porque eu estou com a matéria atrasada. Não adianta. Tem hora que você tem que colocar um pouco a cabeça no lugar. Vai tomar uma cerveja e vai sentar debaixo de uma árvore. E até eu passei por uma situação complicada na minha família durante o TRT-15, né? Que eu perdi um tio meu, que era como se fosse, assim, um segundo pai para mim. E deu aquela desanimada, né? Foi aquela murchada. Mas não só a gente consegue voltar, como para mim foi uma grande vitória, porque eu consegui, inclusive, passar no concurso. Poxa, e pegou uma colocação no TRT muito boa também, né? É, eu fiquei em 23º lugar. É, puxa, que bacana, Lina. Olha, eu preciso parar com esses programas e entrevistas, né? Porque a moça escreveu assim no último lá. Não adianta disfarçar que eu vi o senhor chorando, né? Então, os próximos nós vamos colocar óculos. Lina, eu quero te agradecer de coração ter saído da sua cidade, vindo até aqui e ter gravado esse papo para o pessoal e você vai ver como isso é legal. A meninada lá lê isso, se empolga. Tem um menino que ele sempre escreve no Coisa e falou, pelo amor de Deus, não pare de fazer isso. Toda semana eu assisto isso. E eu parei aqui e falei para os caras, meu, a gente precisa ligar para todos os alunos para que eles venham. Por quê? Porque é importante esse negócio dar um ânimo. A gente fica estudando, principalmente quem está no online. A gente acha que é só a gente que está passando por aquilo. Os amigos que não estudam não entendem, se afastam. Familiares, às vezes, se afastam. No meu caso, eu sempre fui muito abençoada. Minha família sempre deu maior apoio. Minha mãe cuidando do Thiago. Meu pai cedeu o escritório dele. Eu ficava estudando. Uma tia minha também. Então, fui muito abençoada com relação a isso. Mas, quando a gente encontra outras pessoas que vivem essa mesma situação, fica mais fácil. Eu vejo as mães. Muitas mães vêm falar comigo e falam assim, nossa, eu achava que era só eu. Eu tentava estudar com o filho, criança pequena chorando. Às vezes, mamando no peito e a mãe estudando. Isso é muito bom. Olha, pessoal, eu só vou parar por uma questão aqui do pessoal do estúdio, porque eu me enxergo a passeio. Eu adorei esse papo. E está aqui o Luiz do estúdio. Eu queria tanto ficar tirando sarro do meu sarro, do R, da Moca e do tio. Hoje, encontrou a Lina que também fala tio. Fala tio. É tio. Fala tio. Então, eu entendo isso. Então, e o Luiz fica tirando sarro, só que agora ele fala pertinho. Então, fica tirando sarro que você vai falar igual. Lina, muito obrigado. Tá bom? Tchau, pessoal. Adatei ao pessoal aí, Lina. Tchau. Espero ter ajudado vocês um pouco e continuamos lá no Facebook também. Isso mesmo. Aliás, eu vou passar até o telefone depois da Lina aqui. Quando você estiver depressivo, você... Claro que não, né? Tchau.